E a nossa dica de cinema para uma franquia de grande sucesso, O Legado Burn, dirigido por Tony Giroir, com Jamie Rayner, Scott Glynn e Edward Norton. Olha que bom elenco, gente. Um filme que tem muita espionagem, ação, suspense, aventura que não falta. Inspirados nos livros de Robert Lundon, O Legado Burn traz uma história totalmente original e que envolve o universo do personagem Jason Bourne, interpretado por Matt Damon nos três primeiros filmes da franquia. A trama gira em torno do agente Aaron Cross, de Jamie Rayner, que passou pelo mesmo tipo de recrutamento de Burn na misteriosa programa conhecido como Threadstone. Eu nunca conheci ninguém no programa. Então, quantos de nós existem? Escrita e dirigida por Tony Giroir, o longa conta com a presença de Raquel Wells, Edward Norton, Oscar Isaac e John Allen. E Albert Finney no elenco. O roteirista Tony Giroir é o mesmo dos três filmes anteriores e descartou a ideia do rascunho de Josh Zutton e George Nolfoy, baseado na obra, gente. A ideia é começar tudo de novo, afastando o fantasma de uma refilmagem, substituição de ator ou prelúdio de histórias conhecidas. Matt Damon anunciou que não estaria presente no filme devido à desistência. de Greengrass e tocar o projeto. Mês depois de desistir do papel, Damon veio à pública e atacou o roteiro escrito por Tony Giroir, dizendo que era ilegível e constrangedor. Olha, barraco também tem rodeo, viu? Apesar disso, chegou a dar dicas para Jeremy Rayner sobre atuar na franquia. Mas vamos lá, então. Muita ação agora? Bernie está aqui no Cine Cultura. O que é o nome? Cat Gibson? O que você se dá para este programa? Sim, senhor. Não há nada que você não faria para este país. Você tem a força para fazer o que é necessário. Como ele? Ele está preparado. Isso se curteu bem. O que você acha que nós fazemos lá fora, Doc? Jason Bourne foi o topo do iceberg. É Aaron Cross. Nós nunca vimos avaliações como esse. Ele é um treinado sem a inconsistência. Eu nunca conheço ninguém no programa. Então, quantos de nós são? Ele é um treinado. Você tem muito mais perguntas. Jason Bourne está em Manhattan. Confirme. O que? É tudo que eu tenho. Eu tenho que ir. People, listen up. Isso é um segurança de segurança. O FBI está investigando links entre Treadstone e esse cara, Jason Bourne. Eu vou fazer isso, Mark. Você foi criado um Ferrari. E as pessoas se tratam de um caixão. Você está me pedindo a meia de mais valerente que nós temos colocado no campo. Você está começando a considerar a magnitude de o que nós estamos enfrentando se isso se mova em frente ao nosso lado. O que é? 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 Você quer que eu fale? Porque eu quero que eu fale. Você acha que Jason Bourne é o seu histórico? Tem muito mais acontecendo aqui. Você teve alterações entre dois diferentes chromosomes. É o mais interessante desenvolvimento da história da história. Não é só um projeto de science, Mark. Eu dei tudo. Eu dei tudo. Eu dei tudo. A ótica de estilo é excelência em bom atendimento e qualidade. Mais estilo para presentear. Mais tecnologia em lentes e armações. Mais sofisticação para todas as ocasiões. Mais beleza para o dia a dia. Óticas Estilos. Marina Casenda Home Spa. Um toque de beleza para a sua casa. Bom gosto, requinte, exclusividade. Presentes, decoração, cama, mesa e banho. Marina Casenda Home Spa, rua Josalucas, número 70, no centro de Atibaia. Você está assistindo Cine Cultura. Você está assistindo Cine Cultura. Dizem que o futebol não é mais o mesmo. Que a magia acabou. Bobagem. Boa tarde. Pode falar à vontade. Nada mata o nosso amor à camisa. Nós somos muitos. E somos apaixonados por uma arte. Arte de inventar. De criar o novo. De fazer bonito sempre Gol de raça, de classe Porque no Brasil O gol vai além da comemoração Ele faz diferença pra toda uma nação Vamos com tudo Afinal Ninguém sabe fazer gol Como a gente O cara do gol mais bonito dos últimos tempos Apresenta um novo gol O melhor gol que você já viu Volkswagen é o carro Volkswagen é o desauto